O cantor e compositor Padre João Carlos realizou um show especial para a gravação de seu novo DVD. A quadra do Colégio Salesiano do Recife se transformou em um cenário de luzes e efeitos especiais para acolher os milhares de fãs que vieram de diversas cidades da região e lotaram o local. A gente veio junto com o pessoal da cidade, da igreja, foi a comunidade que se juntou para poder vir. Vai vivendo algumas músicas dele e outras músicas novas que já estão na boca do povo. Esse DVD eu acho que vai ser muito sucesso. O Padre João Carlos tem se transformado num grande instrumento da graça divina no meio do povo de Deus e tem nos levado, nos chamado e nos convidado cada vez mais a encontrar ao Senhor. O espetáculo contou com uma grande infraestrutura de palco e som. A produção do novo DVD do Padre João Carlos foi realizada por importantes nomes do cenário técnico e artístico nacional. O Padre vai ficar muito à vontade no seu palco, o espaço, a interatividade com o público. Ele é um Padre que se movimenta muito, a ação e reação com o telespectador, com a galera que está aqui em cena. Acho que só temos a ganhar com esse DVD. O Padre fica mais alto que o resto da banda e o público trabalha mais com a silhueta, mais com essas iluminações de contraluz. A gente faz parte dessa história e ele faz parte da nossa história. Então estar aqui hoje cantando com ele é uma emoção muito grande. O DVD vai ficar lindo, a estrutura está linda, a emoção dos vários ônibus, das dezenas de ônibus chegando. Está lindo, né, Maíra? Está lindíssimo. Se preparem que o DVD vem aí. Está lindíssimo. 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 O que é isso?